Podemos aceitar mais. É isto que acontece com a nossa avaliação. Os professores podem ter muito bom, podem ter a melhor avaliação possível e mesmo assim não subir no escalão da sua carreira porque o ministro trava a nossa ascensão na carreira docente, é acabar com a carreira docente e tudo o que eles estão a fazer é um plano encapotado e faseado para municipalizar, ou seja, para tirar do Estado a responsabilidade daquele que é um direito consagrado na Constituição, que é o direito à educação para todos e para todas, uma educação universal, gratuita e de qualidade. Os professores hoje estão a lutar, volto a dizer, não só pelas nossas condições de trabalho, não só por uma carreira digna, mas também em defesa da escola pública. Contra a falta de professores, exigimos medidas reais, exigimos uma carreira para os professores que permita que nós consigamos ter novamente professores nas nossas escolas, para não acontecer aquilo que tem acontecido, que é chegamos a meio do ano e continuamos a ter muitos alunos por todo o país que não têm professor a uma ou mais disciplina. Porquê? Porque ninguém quer ser professor, ninguém quer ser professor porque trabalhamos muitas horas a mais, recebemos muito abaixo daquilo que é a nossa formação, a nossa competência e a nossa dedicação. Gostamos muito dos nossos alunos, custa-nos penalizar os nossos alunos, mas sabemos que a greve penaliza os alunos como nos penaliza a nós no nosso salário. Temos estado aqui, quer tínhamos aulas, quer não tínhamos, estamos aqui sempre de manhã em frente à escola, em protesto, porque isto é uma greve para lutar pelos nossos direitos. Queremos que fazer ouvir a nossa voz, queremos que vocês também ouçam a nossa voz, que percebam que estamos a lutar pela qualidade do ensino, pelos direitos também dos vossos filhos e dos filhos dos vossos filhos que virão um dia. Por isso, por favor, aos pais, aos alunos, juntem-se a nós este sábado às 17 horas, às 17 horas, não, este sábado 17 de dezembro, às 15 horas, no Marquês de Pombal, para uma grande manifestação nacional em defesa da escola pública. Obrigada.